Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sofie Game. Pessoal, este vídeo tá saindo um pouquinho atrasado aí, né? Mas, é, vim mostrar pra vocês aqui, né, a nova atualização, porque também tá tendo tanta atualização, é o Avatar Word, é o Miguel Word, então, os jogos agora estão atualizando um atrás do outro, né? Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, essa nova casa aqui no Miguel Word, que está muito legal, então, pra você conferir tudo, continue assistindo o vídeo, tá bom? Então, vamos lá ver esta casa maravilhosa. Então, gente, já começa daqui pelo primeiro andar, já temos aqui uma garagem, vindo mais pro lado aqui, temos o elevador pra ir para o segundo andar. E aqui, gente, o primeiro andar é uma área mais externa mesmo, é, tem a área da piscina, né, que já tem algumas ideias também de decoração, mas isso são ideias para o próximo vídeo. Então, agora vamos para o segundo andar, tá bom? Então, chegando aqui no segundo andar, eu, o jogo, já deu essa, essa, esse papel de parede, que também já achei muito lindo. Então, aqui temos vários, é, cômodos, né, pra fazer várias decorações, muito lindinha, gostei bastante, né, que tem bastante espaço pra fazer decorações. E agora também vou mostrar pra vocês os móveis que vieram nessa atualização. E os móveis estão muito, muito, muito lindos mesmo. Eu amei cada um. Agora aí, tô mostrando pra vocês, né, a cama. Vieram, veio muita coisa legal, gente, veio cama, veio muito móveis, veio muitos móveis, né, no tons de preto com branco. Então, dá pra fazer bastante coisinha de decoração. Veio alguns, é, alimentos também, prateleira, prateleira, quase não saiu. Veio esse espelho aí maravilhoso. Veio muitas coisinhas, gente, como eu tô mostrando pra vocês. E veio também essas iluminárias tão lindas. Esses tapetes também não tem nem o que dizer, né, porque tão muito fofos, gente. Sério, essa atualização tá muito, muito, muito show. E também, essas plantinhas que eu amo planta. Esses itens de decoração externa, tá, gente, tá muito legal. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi mais pra mostrar pra vocês mesmo o que veio nessa atualização dessa casa de dois andares, tá bom? Então não perca os próximos vídeos que eu vou trazer uma decoração também aqui nesta casa. Mas me conta nos comentários o que vocês achou dessa atualização, tá bom? Muito obrigada por assistir. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já que acabou a gravação, agora eu posso comer. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto